A sigla THP de Turbo High Expressure, estempada na traseira do 308, indica novidades sobre o capô. Um motor 1.6 16 válvulas com turbo e injeção direta, fruto da parceria da PSA com a BMW. Os motores turbinados representam o futuro imediato, rendem mais potência e consomem menos combustível. O motor onde o sistema de injeção é o sistema de injeção direta. O que é esse sistema de injeção direta? O combustível é jogado diretamente na câmara de combustão, então é um motor onde ele precisa de uma parte de compressão bem elevada para poder ter um rendimento melhor. No caso do Peugeot 308, a versão turbo THP serve para consolidar ainda mais a imagem de um modelo que ganha representatividade no mercado. O THP é uma configuração top de linha, que junta com as suas características o belo acabamento interno. E de quebra, faz aquele papel de vitrine de modernidade, para a linha do modelo francês, graças à boa dose de equipamentos e ao competente conjunto mecânico. O motor THP é uma combinação que permite menor consumo de gasolina e uma dose extra de vitalidade e médias e altas rotações. Capaz de alegrar qualquer viciado em carros. Antes associado à esportividade, o turbo hoje é um grande aliado do consumo. O combustível é jogar diretamente na câmara de combustão, então ele não passa por coletor, ele já joga diretamente isso aí, onde tem um ganho de potência bem maior em relação aos outros motores. O THP empurra o 408 como se este fosse um hatch leve, dando a sensação aos condutores de estarem guiando pelo menos um 2.0. O 408 Grif está equipado com eficiente propulsor 1.6 turbo, de injeção direta. O THP também equipa o requintado 508, atrelado à caixa automatizada. O sedã de luxo vem cheio de tecnologia e equipamentos de segurança. Como um bom esportivo, o Peugeot RCZ traz sob o capô o eficiente motor 1.6 THP, que garante arrancadas e retomadas de velocidade nervosas. Basta pisar fundo no acelerador para sentir o poder do cupê. O DS3 Citroën aproveita seu apelo esportivo com muita suavidade e agilidade nas trocas e usa o 1.6 THP com a mesma calibragem que o Peugeot 3008 e 408. A engenharia desses carros garante que a performance desse motor deve ser o desenvolvimento de diversos componentes com o propósito de redução de atrito, gerando assim economia de combustível e baixíssima emissão de poluentes na atmosfera. Já é um motor com a norma de poluição Euro 5, então bem desenvolvida, polui menos. O que é que tem nesse motor para atender essas normas? Bomba de combustível pilotada, bomba de água pilotada, bomba de óleo. E um motor que, onde ele não tem praticamente folga, atrito das partes móveis dele internas, é praticamente nada. Então ele é um motor de uma alta tecnologia também. Os motores THP permitem acelerações rápidas, com velocidade final e muita agilidade nas retomadas. Principalmente em casos de ultrapassagens na estrada. O que é que tem esse motor? 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 Tchau.